Amigo Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigos, vamos sair por aí Nos divertir e curtir e curtir coisas boas Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo,êuro eculpa Mariana pushun Mariana pés 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 Legendas por TIAGO ANDERSON